Oi, estudante da EJA, tudo bem? Eu sou a professora Simone, vou acompanhar vocês numa aula sobre tecnologias, para você estudante do estágio 5, e o tema da nossa aula é revolução industrial, algo que nunca parou de acontecer, e acredito que enquanto existir humanidade, continuará acontecendo. Às vezes, os mais jovens pensam que a tecnologia é uma coisa do presente, mas como dizia meu avô, é algo mais velho do que a própria humanidade. E nessa aula a gente vai falar sobre as origens e os conceitos importantes dessa tal revolução industrial, as características dela, quais foram as tecnologias de inovação e que permitiram o encurtamento das distâncias. A gente vai falar também o seguinte, gente, porque toda vez que tem um grande movimento de desenvolvimento técnico e tecnológico, há também a divisão social do trabalho. E a gente vai falar de como o trabalho passou a ser dividido no contexto da revolução industrial. A gente vai falar também um pouquinho sobre direitos trabalhistas, que é uma necessidade nessa nova ordem industrializada. Para começar essa aula, é importante vocês saberem o que significa a palavra revolução. O que é revolucionar? Vamos lá ler o texto que está aqui, destacado em preto? Então, o termo revolução, à primeira vista, refere-se a toda e qualquer transformação radical que atinge drasticamente os mais variados aspectos da vida de uma sociedade. Então, quando eu falo para vocês de revolução industrial, eu já estou dizendo, houve uma grande mudança, um impacto que transformou a maneira a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente se diverte, a maneira como a gente vive a partir da tecnologia. E de uma tecnologia que a gente passou a chamar de indústria, aonde muitos de nós trabalhamos. Sejam aqueles que trabalham na indústria do pensamento, pensando as inovações ou aqueles que colocam essas inovações em prática. E aí umas perguntinhas, né? Que são importantes na história para a gente refletir. Ah, eu tenho vontade de fazer umas brincadeiras, né? Corta essa parte depois, mas não dá. Enfim, segue daqui, viu? Mas e a revolução industrial, né? O que foi de fato? Quando e onde ela aconteceu? Que mudanças ela trouxe? Vamos descobrir? Nesse videozinho aqui tem um resumo que responde a todas aquelas perguntas do começo da aula. Vamos conhecê-las aí. Galera, beleza? Esse aqui é o quadro resumido. E no vídeo de hoje, eu e o Tobias... Fala aí, galera! Vamos falar sobre a revolução industrial. Então, não se esqueça de deixar o like no vídeo se você gostar e de se inscrever no canal para estar acompanhando os próximos conteúdos. E o que foi a revolução industrial? A revolução industrial foi um processo de desenvolvimento tecnológico que começou na Inglaterra no século XVIII e gerou mudanças econômicas e sociais ao redor do mundo. E quais são os motivos para esse processo ter começado na Inglaterra? Alguns dos motivos foram o fato da Inglaterra ter uma burguesia forte que tinha condições de investir na indústria, a sua localização, que possibilitou o escoamento de seus produtos através do comércio marítimo, a grande quantidade de recursos naturais que tinha, como o ferro, o carvão e a lã, que foram importantes para o desenvolvimento da indústria. E outro motivo foi o êxodo rural, em que várias pessoas tiveram que sair de suas casas no campo devido à política de cercamento, em que as áreas rurais foram cercadas para a exploração de matéria-prima e para a criação pecuária. Dessa forma, as pessoas foram para as cidades em busca de emprego. Entendi, Mano, e como era a relação de trabalho nas indústrias? Em busca de lucrar mais, os donos das fábricas exigiam que os operários trabalhassem por longos períodos de tempo e em condições precárias e inseguras. Isso motivou movimentos como o ludismo, onde operários invadiam as fábricas para destruir máquinas como forma de protesto, e o cartismo, em que os operários buscavam melhores condições através de um documento chamado Carta do Povo, que reunia as principais reivindicações dos trabalhadores. Realmente muito difícil essa situação. Agora, quais foram as fases da Revolução Industrial? Podemos dividir a Revolução Industrial em três fases. As principais características da primeira fase foram Ocorreu na Inglaterra, por volta de 1760 até 1850. Houve a mudança do processo produtivo da manufatura para a maquinofatura. Antes, o trabalho, que era basicamente manual, foi substituído pelo trabalho de máquinas, e agora os trabalhadores precisavam apenas manusear esses equipamentos. Com essa mudança, surgiram novas relações de trabalho, em que se destacavam duas classes, a burguesia e o proletariado. Outras características foram a utilização do carvão como fonte de energia e o desenvolvimento da máquina a vapor. Agora, as principais características da segunda fase foram Ocorreu por volta de 1850 até 1945, expansão da industrialização para outros países, aprimoramento de técnicas, máquinas e modos de produção, utilização do aço, da eletricidade e do petróleo, grande incentivo a pesquisas, principalmente no campo da medicina, em relação com o início do imperialismo, porque esses países industrializados precisavam de novos mercados para vender os seus produtos e também precisavam de matéria-prima. Então, dominaram territórios da África e da Ásia, o que ficou conhecido como imperialismo ou neocolonialismo. Agora, as principais características da terceira fase são Começou na metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, e, para alguns estudiosos, se estende até os dias atuais. O uso da tecnologia e da informática na produção industrial, desenvolvimento da robótica, engenharia genética e biotecnologia, consolidação do capitalismo financeiro, aumento da globalização, onde pessoas, lugares e culturas estão cada vez mais ligados entre si. A Revolução Industrial foi realmente um momento muito importante para a história da humanidade. Obrigado pelo resumo humano. De nada, mano. Deu por causa dessa tal revolução industrial? Pois é. Ela é dividida, como vocês viram aí, em três fases. Cada fase corresponde a uma mudança, uma virada tecnológica. Tudo começa com a máquina, a manivela, no braço mesmo, que fazia os tecidos, o tear. Depois dessa máquina, né, de tração mecânica, como a gente fala, né, a partir da força humana, vem a tal da máquina a vapor. E da máquina a vapor para outras formas de produção, como a eletricidade, produção não, perdão, de energia, como a eletricidade, né, o petróleo, né, o motor a combustão, não paramos mais, né, e a evolução da tecnologia, ela vem numa crescente. E a gente vai falar um pouco disso aqui também. Como vocês viram, geraram problemas também. A Revolução Industrial e Técnica, promovida entre os séculos 18, 19 e 20, pela humanidade, ela é fantástica. Mas ela também tem impactos negativos. No começo, como vocês viram, né, a qualidade do trabalho, né, que era desenvolvido por esses trabalhadores da fábrica, era muito ruim. E aí gerou diversos conflitos, né, e os mais destacados apareceram aí no vídeo, que a gente vai falar um pouco mais lá, eita, mais na frente da aula, né, que é o ludismo e o cartismo. Mas também gerou esse grande movimento, né, da tecnologia que a gente tem hoje. Então, há esses dois lados aí da história. Vamos mais pra frente aqui, que tem mais coisas pra gente descobrir. Só relembrando algumas características que aparecem no vídeo, mas como ele é muito rápido, né, às vezes não fica tão presente assim. O primeiro de tudo foi substituir as máquinas... Perdão, corta essa parte aqui e retoma de onde eu vou começar. Então, assim, pra ficar mais claro, né, aquilo que apareceu no vídeo, a gente vai ressaltar aqui as características da Revolução Industrial. As máquinas substituíram as manufaturas. O que é isso? Antes de existir essas máquinas que promoveram a Revolução Industrial, os produtos eram feitos artesanalmente, né? Um sapato, por exemplo. Um sapato, ele era todo feito à mão, posturado à mão, né, e levava aí 30 dias, um exemplo, pra ficar pronto. Com o processo industrializado, né, mecânico, como a gente fala, um sapato que era feito em 30 dias passou a ser feito em um dia só. Então, as manufaturas, né, os produtos feitos com as mãos foram aos poucos sendo substituídos pelas máquinas. A Inglaterra foi a pioneira nesse processo, como a gente viu aí no vídeo, né, principalmente entre os séculos 18 e 19. Por que que a Inglaterra foi a pioneira nesse processo? Gente, toda grande revolução só é possível fazer com muita grana, tá? Não se faz revolução sem dinheiro, não, viu? Se você quer fazer uma revolução na sua casa, eita, meu filho, tem que mandar no dinheiro do bolso. Se não mandar no dinheiro do bolso, não faz revolução. E aí a Inglaterra tinha os recursos financeiros, os recursos naturais e os recursos humanos pra fazer essa revolução. Por isso que começa lá, né? Surge o que a gente chama de produção em série e trabalho assalariado. Eita, professora, nem sempre existia o salário, não? Não. Durante muito tempo na Europa, as relações de trabalho eram de servidão. E é importante destacar que servidão é diferente de escravidão, tá? O servo, ele é um trabalhador ligado às relações agrícolas da produção. O servo, ele tem uma ligação direta com a produção agrícola. É um camponês. O escravo, não. O escravo, ele não era nem considerado gente, né? No caso aqui da escravidão que ocorreu no Brasil. O escravo era considerado propriedade de alguém. Lá na Europa, lá na Inglaterra, quando surgiu a indústria, o trabalho, ele era servil. Mas quando a indústria estourou no mundo, essa relação de serviço muda e vira uma relação assalariada. Ou seja, eu lhe pago um tanto daquele dinheiro que eu tô ganhando na minha indústria pra você trabalhar pra mim, né? E aí começa essa relação assalariada de produção, né? E de trabalho. Como vocês viram no vídeo, duas classes sociais antagônicas vão se confrontar nesse processo. A burguesia, representando os capitalistas, os industriários e os proletários que representam aí os muitos trabalhadores dessas fábricas. Então, essas duas classes, durante muito tempo, vão estar em conflito direto, né? Por interesses diferentes. Entre os séculos XVIII e XIX, o interesse do capitalista era lucrar, era ganhar dinheiro. E ele não tava muito preocupado como esse dinheiro era produzido, né? Em que condições esses trabalhadores trabalhavam. E aí esses trabalhadores passaram a dizer, olha, a gente produz, não tem problema trabalhar na fábrica. A questão é como esse trabalho vai ser desenvolvido nas condições que estavam lá no século XVIII e XIX, eram ruins. Por que que eram ruins? Porque esse trabalhador da fábrica não tinha, assim, gente, um salário mínimo, né? Cada dono de fábrica pagava o que queria pagar, né? O trabalho na fábrica, ele chegava até 18 horas por dia, né? Homens, mulheres e crianças, né? Crianças de seis anos em diante já podiam ir pra essas fábricas fazer o mesmo trabalho que um adulto, né? Na mesma quantidade de tempo. Não tinha esse negócio de férias, de descanso, de folga, né? Era um trabalho pesado. E pra piorar essa situação, as mulheres e as crianças ainda ganhavam menos do que os homens. Por isso que são classes sociais antagônicas nesse momento da história. Se é que um dia deixaram de ser. Fica a reflexão. A primeira indústria a surgir foi a chamada indústria têxtil, né? A indústria dos tecidos. Porque a Inglaterra tinha muito algodão, né? E do algodão podia produzir esses tecidos. Então, daí, a primeira grande movimentação industrial tecido a têxtil. Que foi, aos poucos, sendo substituída pela indústria a vapor. Uma... A primeira... Eu vou até mostrar pra vocês aqui na aula. A primeira máquina, ela era movida no braço. Ela produzia rápido, mas tinha que ter força no braço pra botar o negócio pra funcionar. Com a invenção do motor a vapor, potencializa aí o trabalho. Porque vai ficar mais rápido e mais produtivo. Que eu também vou mostrar aqui pra vocês na aula, lá na frente. E a mão de obra, aos poucos, que era humana, vai dando lugar ao que a gente chama de automação. O braço humano, a força humana, vai sendo substituída pela força mecânica. E isso gera um problema mundial chamado desemprego. Vamos seguindo aqui. Olha aí as tecnologias de inovação que foram inventadas do século XVIII ao século XX. Vamos conhecer cada uma delas? Esse aqui é um tear jackquard. Como vocês estão vendo aqui na fotografia, ou que eu tô passando aqui o laserzinho vermelho, aqui tem uma máquina onde você vai colocando o fio do algodão e ele vai produzindo o tecido. Observe que não tem nenhum motor. Era uma máquina de madeira, e aí no movimento dos braços e das pernas, que nem a gente coloca a bicicleta. Pronto, um exemplo aqui pra vocês entenderem o que seria uma força de tração mecânica. mecânica, a bicicleta. Quem é que bota a bicicleta pra andar? Nós. Bicicleta não tem motor. O motor da bicicleta é a gente. Se a gente para, a bicicleta também para. Então o tear jackquard era esse tipo de máquina, uma força de tração manual, mecânica humana. Aí veio a primeira máquina a vapor. Gente, isso aqui é um motor, viu? Um motor do século XVIII, movido a carvão. Botava o carvão aqui dentro, onde eu estou passando o mousezinho, e essa engrenagem aqui, ela girava. No que ela girava, ela fazia todo o processo das coisas acontecerem. Essa máquina aqui, por exemplo, que era movida a força humana, passou a ser movida por esse motorzinho aqui. Botava o carvão aí dentro. Mas não é o carvão de churrasco, não, hein? Não está achando que qualquer carvão bota uma máquina dessa pra frente. Não, aqui é o carvão mineral. O carvão do churrasco é vegetal. É carvão diferente. Desse motor aqui, surgiu a locomotiva, que era o motor do trem. Era essa mecânica aqui, da locomotiva, que passou a puxar os carros dos trens. E isso permite o encurtamento das distâncias. Todas as viagens, até a invenção aqui, desse motor da locomotiva, era feita a cavalo, né? Ou de carruagem ou de carroça. Que levava dias, né? E se tivesse chovendo, piorou ainda. É que nem hoje. Choveu, não dá pra sair de casa, né? Alaga tudo, molha tudo, fica tudo enlameado. Se hoje, no século XXI, é desse jeito, volta no tempo, imagina no século XVIII, que nem tinha estrada, era de barro, de lama, pra passar de cavalo. Então, a viagem levava dias, meses, até anos. Com a invenção da locomotiva, não tem mais esse problema, né? A viagem é feita em tempos cada vez mais curtos. Da locomotiva, veio a máquina eletrostática. Eita, que esse nome complicado já tá dizendo do que é que ela fala. É máquina movida à eletricidade. Então, esse aqui é o primeiro motor movido à eletricidade da história. Certo? Que aos poucos, um vai substituindo ao outro, tá? Por último, veio aí os motores à combustão. Ou seja, motor a partir da queima, né, de algum outro elemento de energia, que não é o carvão mineral. aqui vai surgir as primeiras máquinas movidas a petróleo, gasolina. Aqui é o começo, esse motosão aqui, ó, é o começo, a origem dos carros. História, a gente tem mais conhecimento do que vocês imaginam na vida. Não há nada nesse mundo que não tem história. Por isso, falar pra vocês dessas revoluções tecnológicas. aqui é o pontapé inicial para esse novo movimento tecnológico que a gente vive hoje, que é o digital. Olha o tamanho das máquinas e como elas eram e olha hoje. Hoje, se vacilar, você controla uma fábrica inteira pelo celular. E tudo passou por esse processo aí de evolução tecnológica. A gente vê a SAB, acredite, bom, tem esse texto aqui que ele explica um pouco pra vocês da importância que foi esse movimento de tecnologia e inovação. O porquê que isso é importante em qualquer época da sociedade. Não importa se eu tô lá no tempo das cavernas em que o primeiro ser humano descobriu que pegar uma varetinha e colocar uma pedra na ponta facilitava o processo da caça, né? O primeiro instrumento tecnológico foi o machado de pedra, né? E que do machado de pedra até toda essa produção que nós temos hoje, olha como a humanidade evoluiu, olha como a humanidade desenvolveu. E aí, esse texto fala um pouco disso, né? Tendo como foco a Inglaterra, que foi onde esse processo de industrialização se iniciou. Vamos ler? A Inglaterra rompeu definitivamente com o sistema feudal, abrindo espaço para o avanço do capitalismo no mundo, promoveu medidas como a transformação da estrutura agrária e a modificação das relações trabalhistas no campo, o aperfeiçoamento da técnica de produção. Professora, tem algumas coisas aí nesse texto que eu não entendi. Por exemplo, o que era esse tal desse sistema feudal e que a Inglaterra fez através da revolução industrial desaparecer e dar origem ao capitalismo. O sistema feudal de produção era aquele sistema lá do servo, do trabalho agrícola. Lembra que eu comecei a aula falando? Pois é. Com a industrialização, um novo sistema econômico surgiu no mundo, o sistema capitalista, voltado aí à produção de riquezas e lucro no formato de dinheiro. No sistema feudal, a riqueza era medida pela quantidade de terra que a pessoa tinha. Agora, com a industrialização, não, é pela quantidade de dinheiro. Observe como mudou. É dessa transformação nas estruturas de trabalho que a revolução industrial e a Inglaterra permitiram e que, ó gente, aconteceu no mundo todo, tá? Essa modificação aí. E muitas técnicas até hoje, como vocês podem observar, vêm sendo aperfeiçoadas, mecanizadas e transformadas em tecnologias. Vamos continuar o texto? Estabeleceu-se um acordo político e econômico entre a burguesia das cidades e a nobreza rural. chegou o momento, vou dar um tempinho aqui para explicar, que lá os senhores feudais que existiam, que eram os donos da terra, passaram a se apoiar mutuamente com a burguesia. Por que se mudou a forma de medir a riqueza? Eu vou continuar lá juntando terra? Não, eu agora vou industrializar também. Se a riqueza agora é medida no dinheiro, então houve a aliança entre essas duas classes sociais. Vamos continuar o texto. Unidas, essas duas classes promoveram desenvolvimento econômico inglês e o país tornou-se a maior potência comercial da época. Se lá no feudalismo a riqueza era medida pela terra, pela produção agrícola, agora com o capitalismo o que mede a riqueza é o dinheiro, a quantidade de dinheiro que esse industrial, esse capitalista tem e as relações de comércio. Vamos finalizar a leitura do texto? Lançavam-se assim as bases para o desenvolvimento do que a gente chamou de capitalismo industrial. É a segunda fase da revolução industrial que o Vidal fala. Observem bem, gente, não foi assim do dia para a noite não, tá? A invenção daquelas máquinas, dessas formas de energia, essa transformação da sociedade, ela levou aí pelo menos três séculos para acontecer e continua sofrendo aí mudanças até os dias de hoje. Vamos continuar nossa aula para descobrir mais coisas sobre a revolução industrial? Então, aqui eu trouxe para vocês um gráfico colorido para falar dessas etapas. Tudo começa aqui na produção. O que eu vou produzir? Eu vou produzir tecidos? Eu vou produzir combustíveis? Eu vou produzir alimentos? Tudo começa na produção, na escolha. O que é que eu vou produzir? Daí, vindo aqui para cima, a produção que era artesanal, a tal da manufatura, passou a ser mecanizada. Observe que no campo e na cidade nada mais é produzido na força do braço. Tudo hoje é produzido na força da máquina. Se é no campo, tem o trator, tem o arado, o arado mecânico. Se é na cidade, tem as fábricas. Então, nada mais é feito ainda no bração. Poucos são os trabalhos humanos hoje, com a revolução industrial, que utiliza a força humana. A grande maioria dos trabalhos usa a força mecanizada, aquilo que eu chamei de automação no começo da aula. Essa mudança da produção de manual para mecânico fez surgir novas classes sociais. isso tem a ver com a tal da divisão social do trabalho que a gente vai ver em seguida. Surge, então, burguesia, que são os donos das fábricas, os donos das indústrias, e do outro lado, os proletários, que são os trabalhadores dessas fábricas. Isso permite um acúmulo de capitais, ou seja, um acúmulo de dinheiro. Essas mudanças aqui, que eu estou mostrando para vocês através da revolução industrial. Esse acúmulo de capitais vai ser patrocinado por uma política que na época, século XVII, XVIII, se chamou de metalismo, ou seja, o acúmulo de metais preciosos. Tem a ver, inclusive, com a chegada dos europeus no continente americano e na África, no continente africano. A chegada dos povos europeus nesses dois continentes, principalmente, vai permitir que essa Inglaterra acumule metais, ou seja, acumule ouro e prata o suficiente para colocar essa revolução para frente. Por isso que eu brinquei com vocês, não faz revolução sem dinheiro não, viu? Nem adianta fazer uma revolução dentro de casa se não tiver dinheiro. Tem que ter o dinheiro para fazer a revolução. Vamos lá. Essa política metalista, então, começou lá na expansão marítima. Para que essa indústria pudesse acontecer, aí a gente chega nesse ponto aqui, era preciso ter matéria-prima. A primeira indústria foi a têxtil, ou seja, foi a de tecidos, por quê? Porque tinha a matéria-prima. Qual era a matéria-prima para produzir o tecido? Algodão. Observe que a maior parte, quando você comprar uma roupa nova, pega a etiqueta do lado e coloca ali, algodão, tantos por cento, seda, tantos por cento. Então, era preciso ter essa matéria-prima. E a Inglaterra tinha algodão de sobra e aí conseguiu colocar para frente essa indústria tecido. E dela, para outras, foi um tapa, como vocês estão vendo aqui na nossa aula. Além de ter essa matéria-prima, também precisava ter energia. eu tenho ferro, eu tenho carvão, mas não é o carvão da churrasqueira não, é o carvão mineral, é um outro tipo de carvão. A invenção da máquina a vapor, certo? E o uso que a gente chama capitalista da terra, ou seja, as relações de trabalho no campo, assim como as relações de trabalho na cidade com o advento da revolução industrial, mudou. por isso que eu chamei a atenção na aula, ó, não tem um lugar hoje que você vá que não tem uma máquina lá funcionando. Isso foi possível graças à revolução industrial. Essa revolução industrial, e aí eu chego aqui nesse outro ponto, gerou um crescimento populacional em todo lugar do mundo, tá? Quanto mais industrializada é uma localidade, mais populosa ela é, porque normalmente aonde está as indústrias está os empregos, então as pessoas migram para esses lugares, né? E lá no final do século XVIII, Londres, que era a capital da Inglaterra, chegou a ter um milhão de habitantes, né? E todas as cidades que desenvolveram a indústria nesse período, século XVIII, século XIX, século XX, são cidades que cresceram assustadoramente em pouco tempo, exatamente porque, como a mão de obra no campo também ficou mecanizada, muitos trabalhadores do campo vieram para as cidades para tentar ir à vida e se aventurar nessas fábricas, certo? Por isso as cidades ficavam populosas muito rápido. Com isso, gerou também, sabe o que, gente? Empréstimo para botar essas novidades tecnológicas para funcionar, né? E aí, cada novidade dessa tecnológica aumentava os empréstimos, os empréstimos que era pedido, surgiram aí os bancos para emprestar dinheiro a juros, né? E aí, a industrialização, ela também passou a ser o que a gente chama de financeira, né? Ela acontece dentro das fábricas, mas, observe, para fazer a revolução tem que ter dinheiro, então, onde eu tomo esse dinheiro nos bancos. Então, aí também começa o processo de criação do que a gente chama desse capitalismo financeiro, ou seja, do surgimento dos bancos. Parece que não, que as coisas funcionam na sociedade, tudo solta, né? Mas não, tudo está interligado, a política, a economia, as relações de trabalho e as formas de comportamento, está tudo atrelado normalmente, a revolução tecnológica que está acontecendo naquele momento histórico. E aqui, a gente está vendo como foi lá no século 18 e 19 e que podem observar, tem impactos nos nossos dias atuais. Como eu disse a vocês, isso gerou uma divisão social do trabalho nesse contexto da industrialização. Por quê? Quando você trabalha sem essas máquinas todas, normalmente, manualmente, você faz o trabalho todo. Um exemplo, o sapateiro, que eu dei o exemplo até aqui na aula. O sapateiro faz o molde do pé, do molde do pé ele faz o molde do sapato, o sapateiro corta o couro, costura, monta o sapato todo. Numa lógica industrializada, cada pessoa que opera uma parte da máquina executa uma tarefa. pegando o exemplo do sapato de novo. Uma pessoa coloca o molde do pé, a outra pessoa a sola do sapato, a outra pessoa costura o couro, a outra pessoa coloca o cadarço, a palmilha, até chegar no final e ter o trabalho pronto, que é o sapato. Então, na lógica industrial, cada operário, ou seja, cada trabalhador da fábrica executa uma tarefa. O cotidiano nas fábricas eram insalubres, já conversamos sobre isso aqui na aula, o vídeo mostra essa relação de trabalho que não era favorável, ela era adoecedora, as jornadas de trabalho podiam chegar até 18 horas diárias, por isso tantos conflitos. As crianças a partir de seis anos já eram admitidas nesse trabalho fabril, e aí eu vou parar para explicar, porque é esse tipo de exploração de trabalho infantil que é condenado, porque essas crianças no início da industrialização, infelizmente, ainda hoje a gente tem essas relações de exploração da criança, era feita nas mesmas condições de um adulto. Então, quando a criança é submetida a esse tipo de relação de trabalho, é isso que a gente chama de exploração do trabalho infantil, certo? Mas botar o filhinho e a filhinha para lavar um pratinho dentro de casa não tem problema não, tá certo? É preciso também ensinar as crianças como fazer o seu dia a dia doméstico, isso só não pode exceder a lógica e a demanda das necessidades da criança, em relação a estudo, alimentação e cuidados que uma criança necessita. As mulheres e as crianças recebiam menos que os homens e por isso era preferida pelos donos das fábricas como uma mão de obra barata. E por que, professora, que isso acontecia dessa forma assim tão absurda porque não havia lei nem garantia trabalhista? Foi a partir desses conflitos entre burguesia e proletariado que as leis de proteção ao trabalho foram sendo criadas no mundo. Aí muita gente pode pensar assim, ah, professora, essas leis só favoreceram os trabalhadores, não, favoreceram também aos donos das fábricas. Imagine uma pessoa trabalhar, uma criança, que era o caso aqui, 18 horas por dia, essa criança ia viver muito tempo, gente, pelo amor de Deus, claro que não, né? Ia faltar trabalhador. Então, as leis do trabalho é uma garantia e uma proteção tanto para trabalhadores como para os capitalistas, para industriários, burguesia, né? Que é uma classe social só, com vários nomes. Bom, aqui está uma fotografia que mostra como eram os ambientes de trabalho dessa época, né? E por que que gerou tantos conflitos, né? Observe aqui, ó, aqui são crianças trabalhadoras de uma carvoaria, o tal do carvão mineral que eu venho chamando a atenção na aula, que não é o mesmo carvão vegetal, né? São minas, né? E essas crianças entravam dentro dessas minas que são escuras, são frias, que tinha risco de desabamento para fazer a extração desse carvão, né? Aqui é uma esteira de produção, ó, como eu expliquei para vocês, cada trabalhador nessa nova divisão social do trabalho executava uma função, e aí observe, aqui tem uma esteira e aqui atrás tem outra, né? Eles estão montando aqui calotas de carro, que aqui já era uma fábrica de carros, né? De automóveis. E aí cada um monta uma parte dessa calota de carros, e aí quando ela sair aqui dessa esteira ela já sai pronta, tá? Aqui mostra mais ou menos que ficava tudo junto, ó, o patrão está aqui no fundo e aqui do lado, né? Os trabalhadores, não tinha esse negócio, né? Setor administrativo, setor financeiro, setor de produção separado, não, era tudo no mesmo lugar, né? Todo mundo vendo o que todo mundo estava fazendo, e o pó que saía da máquina pegava em todo mundo, então era desse jeito aí. Por isso que eu falei, né? As leis e as garantias trabalhistas favoreceram a todos, né? Porque era insalubre para todo mundo, era ruim para todo mundo. Aqui mostra mais uma vez também as crianças trabalhando em máquinas de tear, que era perigoso para essas crianças. Muitas dessas crianças saíram daqui com braços amputados, né? Perderam dedos, mãos, e era muito complicado, né? Por isso que uma das coisas, né? Que aqueles movimentos que o vídeo fala, né? Dos trabalhadores exigiram na garantia dessas leis, foi a proibição do trabalho infantil. por isso que eu chamei atenção. A exploração do trabalho infantil que a lei fala é esse aqui que a gente está mostrando nas fotografias e na nossa aula, certo? O ensinamento da vida doméstica e do cuidado doméstico desde que atendidas necessidades da criança, né? Dos cuidados que a criança necessita, não é proibido. Mas a exploração, sim. Bom, como foi então que os trabalhadores reagiram a essas condições e que leis que foram criadas e quando, né? Os trabalhadores reagiram através desse movimento chamado ludista, né? Que os trabalhadores acreditaram em algum momento, principalmente lá os ingleses, que a culpa de tudo era das máquinas e que se destruísse as máquinas resolvia o problema. Então o movimento ludista fez isso, né? Entrava nas fábricas, quebrava as máquinas, mas o problema não era as máquinas, né? O problema era a outra. Organizaram-se muitas greves, né? Os cartistas, o nome já está dizendo, cartista vende carta, né? Organizaram as primeiras associações de trabalho, de sindicatos, tanto de patrões como de trabalhadores, que resultaram nas primeiras leis trabalhistas do final do século XIX. E o que que essas leis garantiam, né? Os países industrializados foram obrigados a atender essas necessidades dos trabalhadores, criando leis que reduzissem a jornada de trabalho de 10 para 9 ou 8 horas diárias, né? A regulamentação do trabalho da mulher e do menor, né? Porque as mulheres faziam o mesmo trabalho que os homens e ganhavam menos. Então a regulamentação que está falando é nesse sentido. A proibição do trabalho para menores de 14 anos, a instituição de um salário mínimo, do descanso semanal, do direito a férias, aposentadoria, o direito a greve e a legalização dos sindicatos, né? Tanto sindicatos de patrões como de trabalhadores. Então por isso que eu chamei a atenção, né? As leis do trabalho ela é uma garantia, ela é uma proteção para ambos, trabalhadores e empregados. Ok, gente? Isso que é divisão social do trabalho, certo? É essa organização dessas relações. E como essa aula trata principalmente do seu cotidiano de estudante da IJA que é um trabalhador também, é interessante que você converse com seu professor, com a sua professora, com seus colegas, né? Porque recentemente o Brasil aprovou uma nova legislação trabalhista, né? E aí é interessante vocês analisarem os pontos dessas mudanças, refletir sobre a importância desses direitos, né? Porque a análise desses instrumentos, né? Compreender como funciona essas relações são importantes para pensar o desenvolvimento do país. E você como estudante da IJA já está aí como a gente fala hoje, né? Na linha de frente do desenvolvimento nacional. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê em outros encontros. Forte abraço aí e até mais! Até mais!